Muito obrigado, presidente. Quero cumprimentá-lo, antes de mais nada, pela felicíssima iniciativa de requerer a realização dessa sessão solene. Nada mais justo com a Universidade Brasileira, com a pesquisa brasileira, de forma que cumprimento a V. Exª e a pessoa de V. Exª, todos os membros da mesa, uma saudação especial à reitora Denise, à magnífica reitora Denise do meu estado, do Rio de Janeiro, e ao magnífico reitor da Universidade Federal Fluminense, aqui presentes também. Senhor presidente, o que é que nós queremos do Brasil? Queremos um país socialmente justo, economicamente desenvolvido, ambientalmente sustentável, portanto, um país que ofereça uma vida com qualidade para todas as brasileiras e brasileiros. Como é que nós podemos chegar a isso? Certamente, para chegarmos a esse lugar, para construirmos esse Brasil, é indispensável, deputado Newton, a ciência, a tecnologia, a pesquisa, a inovação e as universidades brasileiras. São indispensáveis para essa finalidade, deputado Fontana. Dos oito maiores PIBs do mundo, os países que têm os oito maiores produtos internos brutos, são os oito que mais publicam artigos científicos no mundo. Não pode ser coincidência. Recentemente, o ministro da Educação disse que o Brasil tem doutores demais. Se formos comparar o número de pesquisadores com doutorado, dividido pela população com países desenvolvidos, nós temos menos da metade do número de pesquisadores com doutorado do que tem os países desenvolvidos, considerando a sua população. Quanto se investe do PIB em ciência e tecnologia? O atual presidente da República, no segundo turno da campanha eleitoral do ano passado, prometeu o deputado Kizai destinar 3% do PIB. Quanto teremos ao final desse ano? Provavelmente não chegaremos a 1% do PIB. Portanto, mais um estelionato eleitoral. O que é que a ciência e a tecnologia têm a oferecer para o país? Soluções, soluções, saídas, para os problemas de saúde, deputado Fontana, Vossa Excelência, que é médico, para os problemas que dizem respeito à água, para aumentar a produtividade do agronegócio, para apostar na biotecnologia, deputado João Campos, Vossa Excelência, que é filho de Eduardo Campos, que foi um grande ministro da ciência e tecnologia desse país, onde os recursos para a ciência e tecnologia alcançaram cifras inéditas na história do nosso país, graças à luta do vosso pai pela ciência e tecnologia e inovação. E nesse minuto termino, presidente. Portanto, soluções para tudo isso passam pela ciência e tecnologia. E o que é que o governo está propondo? Primeiro, tentou tirar a Secretaria Executiva do Fundo Nacional para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico da FINEP. Nós derrotamos essa tentativa aqui na votação da medida provisória de 170. Instituíram, ou pelo menos praticam, uma reserva de contingência. Não deixam os recursos do fundo serem gastos como deveriam. Estão fazendo contingenciamento com os fundos setoriais do FNDCT, o que, além de tudo, no nosso entendimento, é inconstitucional. Não bastasse isso. Tentam levar a FINEP e o FNDCT para o BNDES, o que é um grave equívoco, porque o BNDES é um banco. A FINEP saiu, nasceu do BNDES e não faz sentido colocá-la de volta. Presidente Bacelaru... Muito obrigado, presidente, e prometo concluir. Portanto, essa medida é gravemente equivocada. E, de outro lado, agora essa ideia maluca de se fundir CNPq com a Capes. É uma ideia equivocada. O Brasil não tem muitas agências de fomento, tem poucas. Os Estados Unidos da América, que tanto são citados pelo presidente da República, tem 10 agências de fomento à pesquisa. 10 e não duas. Então, não se trata de fundir Capes e CNPq, se trata de fortalecê-las. Elas têm missões claras e complementares, como há pouco disse, uma carta de todo o setor de ciência brasileiro. Portanto, vamos, ao contrário, descontigenciar os recursos da ciência e tecnologia, fortalecer as universidades e apostar nesse caminho, que é o único que pode fazer o nosso país se desenvolver. Viva a ciência brasileira e as nossas universidades.